Mas o lance é que assim, eles investem muito pesado. Todo mundo acha que tipo, porra, ganhou o Oscar, sabe o Parasita? Vocês assistiram? Lógico. Parasita, você assistiu o Parasita, o filme? Não, o cinema do coreano tá ficando absurdo de bom. Ganhou o Oscar, foi o primeiro Oscar. O Muka, você tem que perguntar pra ele qual tabacaria que ele foi, lá onde? Aí ele vai saber, agora não vem perguntar de cultura que ele não sabe. Mas cara, ó, pra você ter ideia. Eu assisti várias coisas, Parasita não. O Parasita... É o único filme que coreano ganhou o Oscar. Não, 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 não é coreano não. É o único filme em língua não inglesa que ganhou o Oscar no planeta, na história. Há uns dois anos, né? 2019. 2019, três anos. Só que eles ganharam... Eles ganharam o Oscar principal. Tipo, não foi um negócio de filme estrangeiro. Não, mano. Bateram todos os filmes, todos os negócios e ganharam. Fizeram um marco histórico. Só que a galera olhando e falando assim, ah, será que foi só... Mano, a Coreia vem numa indústria de fábrica absurda, de filmes campeões, de ganhadores de vários prêmios, Cannes, não sei o que, festival... Round 6 também. Round 6 agora fala... Pô, estourou, Deus... Mano, a Coreia vem há décadas produzindo só... Já viu Oldboy? Não. Mas eu gosto de Switch Home, tá ligado? Já assistiu também? Esse é novo. É novo, eu tô amando. Eu tô falando de coisa de 15, 20 anos atrás, que já ganhou prêmios, não sei o que, que os Estados Unidos comprou o roteiro e refez, ficou uma merda. Mas a Coreia já vem numa linha de investimento audiovisual, série, dramas, tanto que hoje é... Dorama, né? Chama de... Dorama, assim, os Dorama. É bom, é da hora, é da hora. Mas é louco, porque agora que Netflix, ele deu uma hypada e acessibilidade mundial... Por exemplo, se não tivesse Netflix, não estaria hypado tipo um La Casa de Papel, entendeu? Nem um Round 6 também. Um 3% da vida, um Round 6. Então a Coreia vem numa investimento pesado em cultura, né? Cara, você viu, você tá falando de... Eles não têm essa cultura de Instagram mesmo, porque o cara principal do Round 6, ele tava cagando pro Instagram, eu acho que alguma agência... Ele falou, amigo, amigo, dá pra você fazer? Aí o cara fez, no dia seguinte, ele tava com 7 milhões de seguidores. É, mas assim, por exemplo, um cara hypado, globalmente, e hoje... E ele é muito fofinho. E hoje tá com uns 7 milhões. É. Só que aí todo mundo acha... Mano, aí cancelaram uma repórter... Eu sou totalmente contra a cultura do cancelamento, porque, mano, ninguém é obrigado a saber nada. Ninguém é obrigado a saber que é famoso, que fulano era famoso. Cada vez mais hoje em dia, né? E aí a repórter chegou e perguntou assim, como você sente agora que você é famoso... Mano, a galera da Coreia caiu matando. Que o cara é ator... Há muito tempo lá. Há 25 anos. Famoso pra cacete. O ator principal, o 456? O principal, ele não consegue andar na rua em São Paulo. Caralho, jura? Lá na Coreia. Ele é ultra, ele fez, tipo, centenas de séries, filmes, projetos. E a mulher perguntou, tipo, mano, hypou nesse projeto. E cancelaram ela por causa disso. É, porque, tipo... Assim, óbvio, uma repórter tem que fazer a lição de casa, sabe? Pô, o cara já... Mas não é motivo pra acabar a cabida dela, né? Não é motivo pra cancelar e xingar. Ela não matou ninguém, né? Mas o cara, o cara, mano, o cara é conhecido... Esse é o primeiro papel que ele faz papel de bobão desse jeito. Todos os outros filmes que eu assisti com ele, séries, ele é da máfia. Terno gravata, manda nos outros, sai na porrada, mata gente. Então é muito louco, porque é um papel que não é do costume dele. É um bocozão, né? É que ele é um puto ator do caralho. E aquele vovôzinho, ele é muito famoso na Coreia também? Porque aquele puto ator foda. Ele não era tão... Olha o Muriçoca aí, olha o... Igualzinho, ó. Ele já fez muita obra, mas não era tão famoso. Ele é um puto ator. Eu chorei, foi o único episódio... Só que agora, uma pessoa que, assim, mudou de vida... Foi a menina. A menina nunca tinha feito filme. Que menina? Ela era modelo fotográfica só. É, a menina... A menina que... Você assistiu? Claro. Então a menina que... Que a outra menina jogou a bolinha de propósito para morrer. Ah, tá, tá. A finalista. Os três finalistas. Os três finalistas. A menina. A menina. Que tinha uma filhinha e tal. Não, irmão. Tinha um irmão. Tinha um irmão. Teve uma que deixou a filha. É, não, teve uma... É, acho que é ela que tinha filho. Que deixou um filho. Irmão, 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 irmão. Irmão, irmão, irmão. Ela era modelo. Ela nunca tinha atuado. E estourou. Nossa. Ela tá com 23 milhões de seguidores no Instagram. Ah, mas ela é muito bonita, diga-se de passagem, com o respeito a todas as mulheres. Ela não é nada, inclusive. Ela tinha 400 mil seguidores. Imagina num projeto de vida, na primeira atuação, na primeira chance que você tem de atuar. E ela mandou bem também, tá? Não, ela mandou bem pra cara. Ela mandou muito bem. Absurdo. Absurdo. Pra mim, ela, tipo, mano, ela teve papel de destaque ali. Mas é o que você falou. Não é só mandar bem, cara. Você pode ir bem que não. O cara tá 20 anos fazendo o filme e mandando bem. Só que pegou a série certa. O timing certo, a série certa, o roteiro certo, com o diretor. O diretor, que tava sendo recusado 10 anos naquele roteiro, falando assim, não, violenta demais. Depois de 10 anos, a Netflix falou, ah, vamos fazer não sei o que, mano. Ah, o cara tá rindo à toa. Imagina o cara. Não, não tá rindo tanto. Parecia eu. Não, por quê? Ah, porque o cara tem um contrato fixo. Tipo, ah, compramos o teu negócio. Ele não ganhou nada pelo sucesso. Se flopasse, ele teria ganhado o mesmo dinheiro. Se hypasse, ele teria ganhado o mesmo dinheiro. Agora, o que ele vai colher frutos agora, fechando segunda, terceira, quarta, quinta temporada, fazendo mais filmes, fazendo nome.